A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, vida só se muda, amor Esse me pede pro favor Eu sou o defensor Se você derrote, eu vou Se você derrote, eu vou Amor, vida só se muda, amor Esse me pede pro favor Se você derrote, eu vou Se você derrote, eu vou Se você derrote, eu vou Eu me deixo sozinho Eu sou o galo Eu me adorqueiro, eu me deixo na boca A manhã da dança, eu vou A manhã da dança, eu vou Eu me deixo sozinho Eu me deixo sozinho Eu me deixo no mundo A manhã de continuada, a manhã de joga Eu me deixo como agafo Amor, fica sozinho na caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você já tá de amor Se você já tá de amor Amor, fica sozinho na caô Se você já tá de amor Pai, não odeia, não odeia Ah, não odeia, não odeia Se você já tá de amor Eu sou do jeito que eu sou Se você já tá de amor Se você já tá de amor Tá cabendo um papá Chava tô contada, tô pra crô Vê se me entende, cabra Pega, me engana, não é Vê se me entende, cabra Vá, tã, tã, tã Vá, vinha, tã, tã Aleluia!